Vamos no café junto com você. Beide Ruiz e Ruiz, Disque Diesel, 3532411713. Cocatrel, a força da confiança. Cicobi Credivar, conectado com o agronegócio. Máquinas e implementos agrícolas Paline Alves, sempre à frente. G-Agro, semeando qualidade. Minasol Calcário, quem compara, compra Minasol. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Café com TV. Vamos continuar mostrando a colheita do café em uma fazenda de machado aqui no sul de Minas. A lavoura ainda sente os reflexos da geada de dois anos atrás. Este era para ser um ano de safra cheia. Você vai saber como estar a produção na região. A geada que atingiu a região do sul de Minas há dois anos ainda pode ser sentida aqui na planta. Falando em produção, era para ser um ano de safra alta. Só que esses números serão divididos entre este ano e também o próximo. Tem também a história de um aposentado que resolveu investir no café após ser presenteado com algumas mudas. E mais, o presidente do Banco Central fala sobre o plano safra. Novos municípios são incluídos na Alta Mogiana, região produtora de café. A caprinocultura e a produção de queijos finos no sul de Minas. E mais, a atemóia, fruta produzida em terras mineiras e que vem ganhando o mercado internacional. 80% vai para um parceiro que faz a exportação e 20% da minha fruta vai para o mercado interno. Café com TV, a notícia na dose certa. E a gente abre edição de hoje mostrando a colheita do café. Em uma fazenda de Machado, no sul de Minas, a geada que atingiu as lavouras há dois anos ainda pode ser sentida. Este era para ser um ano de safra cheia, mas a produção deve ficar dividida. Café é pura paixão mesmo. Tanto que o produtor tem 2.800 hectares na região de Machado, em Carmo do Rio Claro e também em São José da Barra. O sul de Minas, inclusive, é um dos maiores produtores do grão no estado. Nessa lavoura em Machado, a colheita acontece um pouco mais tarde por causa do frio que impede a maturação dos grãos. É, de Machado para Campeste, nessa região que a gente está agora, é mais alto. Aqui a gente tem uma altitude um pouquinho maior. E por conta disso é um pouquinho mais fresca, o clima é um pouquinho mais frio. Isso atrasa um pouquinho a colheita. Então a colheita mecanizada aqui, a colheita com colhedoras mesmo, o bom de acontecer no mês de julho, entendeu? Aí fica perfeito para estar colhendo as lavouras aqui. A geada que atingiu a região do sul de Minas há dois anos ainda pode ser sentida aqui na planta. Falando em produção, era para ser um ano de safra alta. Só que esses números serão divididos entre este ano e também o próximo. Agora falando em recuperação da planta, a chuva de 2023 ajudou e muito na recuperação das lavouras. A escolha das lavouras é estratégica. Ficam no ponto mais alto da propriedade, justamente para evitar que sejam atingidas por geada. A ideia é essa, porque café não pode com geada, né? Então a gente vai direcionando as lavouras de café mais para o alto da fazenda, deixando as partes mais baixas para a gente fazer soja, milho, aveia, trigo, etc. Em julho de 2021, a Imater informou que a área total afetada foi de aproximadamente 173,6 mil hectares, correspondendo a 19,1% da área ocupada por cafeicultura na região. A estimativa é que cerca de 9.500 cafeicultores tenham sido atingidos. Café para nós, assim, é tão desafiador, cara. É um negócio que, é o que eu falo, você planta e você não ceifa a planta um pouco depois. A planta fica com a gente durante quase que a tua vida toda, 10, 20 anos. A gente tem planta de café aqui com 40 anos de idade produzindo café. Então, assim, é apaixonante, porque você conhece a história daquela lavoura, quando foi plantada, o que ela passou. Ela passou chuva de pedra, ela sobreviveu àquela geada, ela passou aquela seca de 2014 junto. Então ela tem uma história junto com você. E além de tudo, né? É uma atividade econômica dentro da fazenda, muito rentável, muito apaixonante também, por todos os aspectos. Um problemão esse ano para o virgílio foram as bactérias. Mas foi feito o controle das pragas e a expectativa de safra é colher cerca de 35 sacas por hectare. Estou satisfeito, sim. Acho que a gente vai colher um pouquinho mais de café do que a gente pensava que ia colher esse ano, tá? E para o ano que vem as lavouras estão muito bonitas, estão bem vestidas, entendeu? Então eu acho que a gente vai ter uma boa colheita, sim, o ano que vem. E um protocolo que foi assinado em Minas está buscando a formalização do trabalho na cafeicultura. Veja como vai funcionar. O presidente do Conselho Nacional do Café Silas Brasileiro disse que a preocupação dos cafeicultores com a contratação de mão de obra para a colheita está resolvida com o protocolo de intenções pela adoção de boas práticas trabalhistas e condições de trabalho decente na cafeicultura no estado de Minas Gerais. O acordo foi assinado no início do mês, na sede da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado de Minas Gerais, a EMATER. É realmente um ato muito lógico, racional e já deveria ter acontecido há muito tempo. E assim toda a nossa cafeicultura estará protegida durante a sua safra. De acordo com o CNC, a assinatura do acordo garante aos safristas o retorno imediato ao programa Bolsa Família, após o término do contrato na carteira de trabalho. Para isso, os trabalhadores terão que comunicar ao Centro de Referência de Assistência Social do município, o CRAS. Com o ato assinado, então, nós poderemos formalizar a carteira de trabalho, permanecendo trabalhadores e trabalhadoras no Bolsa Família, que é um programa governamental. Com isso, garante ao produtor rural a segurança jurídica em relação aos trabalhadores contratados. Eliminando os casos de trabalho análogo à escravidão. Isso é extraordinário, porque nós vamos evitar as multas permanentes e aquele enquadramento em trabalho análogo ao escravo, que muitas vezes os auditores lançavam, porque ao chegar em uma propriedade, a primeira vistoria, a primeira verificação é se tinha carteira de trabalho assinada. Isso agora desapareceu. Segundo o Silas, o pacto em Minas Gerais terá validade de dois anos e poderá ser prorrogado caso a legislação trabalhista não seja adequada até o término do protocolo. O pacto foi firmado entre o governo federal, por meio dos Ministérios do Trabalho e Emprego e de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, de entidades da classe e o CNC. Vamos reunir, vamos buscar novas conquistas que beneficiem os dois lados. Isso fará a grande diferença para a realização trabalhista de um país que precisa de evolução, precisa de crescer. E nesse clima de colheita, a gente segue para a análise completa de mercado do café com o nosso especialista Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Em homenagem à Semana do Meio Ambiente, eu quero aqui fazer uma homenagem aos produtores rurais. Os responsáveis pela maior área de preservação do país. Primeiro, vamos a alguns dados da Embrapa. A área do país destinada à agropecuária responde por 30,2% do território brasileiro. 13,2% de pastagens plantadas, 8% de pastagens naturais e somente 9% para agricultura. Isso inclui as plantações de soja, milho, café, algodão, laranja, hortifruti e outros cultivos. Portanto, 32% para a agropecuária. Tirando os 3,5% de território de ocupação urbana, chega-se a 66,3% de área de proteção e preservação de vegetação nativa. Dividida em quatro áreas. 13% de parques e unidades de conservação do governo. 14% de vegetação em áreas indígenas. 19% de vegetação nativa nos biomas brasileiros. E 20,3% de APPs, que são as áreas de preservação permanente que estão dentro das propriedades rurais. Portanto, a área preservada pelos produtores rurais é superior à área de vegetação nativa dos biomas, à área de vegetação nativa nas áreas indígenas e nas unidades de conservação do governo. Como se vê, o Brasil é exemplo para o mundo em preservação ambiental, com 66% do território em vegetação nativa. E os produtores rurais, com as suas áreas de preservação permanente, que ficam dentro das suas propriedades, que ocupam aí 20,3% do território brasileiro, são os grandes protagonistas desta história. Parabéns a vocês, produtores rurais, produtores de alimento, de emprego, de renda e de preservação ambiental. E você vai ver daqui a pouco a história de um aposentado do centro-oeste de Minas, que resolveu investir na produção do café e o resultado foi surpreendente. A gente te conta essa história logo depois do intervalo. Vem aí o primeiro Circuito Alterosa de Beach Tênis. A primeira etapa do circuito acontecerá em Poços de Caldas nos dias 7, 8 e 9 de julho, nas arenas Macai e Praia de Serra. Venha se divertir, superar desafios e viver momentos inesquecíveis. Inscreva-se agora mesmo na Let's Play. Não perca tempo, as vagas são limitadas, então corra para garantir o seu lugar. Patrocínio Rádio Onda Poços, Realização Prefeitura de Poços de Caldas, ACENG e TV Alterosa. Quem você tanto mexe nesse celular aí, hein? Eu queria ver a premiação do Dia dos Namorados do Super Minas, você já viu? Claro, tem quatro vale-compras, 22 smartphones e duas super caminhonetes. Essa pode ser minha. Ou minha, ou sua. Já baixou o aplicativo? Vem pra gente. Em um duelo de gigantes. Estambul vai ser a casa de ingleses e italianos. E hoje, o Estádio Ataturk é palco de um embate grandioso. A partir das três horas, você fica por dentro de tudo no nosso pré-jogo. E no show de abertura, a estrela brasileira que conquistou o mundo. Esperamos você nesse sábado aqui no SBT, a partir de três da tarde. Vai ser show. E às quatro horas, Theo José, Mauro Betting, Nadine Bastos e Maurício Noriega trazem toda a emoção na transmissão do confronto. Vamos sentir o clima. É chegada a hora do pontapé inicial de... Manchester City e Inter de Milão. É a grande final da UEFA Champions League. Aqui, no SBT. Essa transmissão é um oferecimento de Pepsi e Heineken. Patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. Nós vamos mostrar agora a história do senhor Geraldo, morador de Divinópolis, no centro-oeste de Minas. Ele foi até Varginha, ganhou mudas de café e plantou no sítio da família. O resultado está sendo surpreendente. Veja só. Os pés de café estão plantados no sítio do Seu Geraldo, na comunidade de Buritis, zona rural de Divinópolis. Não são muitos, mas estão assim, carregados de grãos. Bom, há seis anos atrás, eu fui passear em Varginha. E lá em Varginha, como é a terra do café, né, que todo local que a gente vai lá na zona rural, a gente vê café. Aí, aquilo me chamou muita atenção. E eu fui presenteado com 40 mudas de café. Daí por diante, os pés foram plantados e começaram a receber os cuidados especiais. Tudo feito para que eles pudessem produzir em um local onde o sol brilha forte e o calorão dá as caras quase todo dia. Eu tive que ter muito cuidado com a irrigação. E uma vez na semana, eu irriguei até que ele empanhasse força e que ficasse bem pego. E imediato, eu cheguei cisco aos pés deles para manter a umidade e vi que realmente deu certo. E achava que aqui não fosse tão bom para dar café. Por quê? Aqui é um tempo seco, diferente do sul de Minas e outras regiões do país. Mas tendo cuidado, com certeza, produz sim. Claro que a produção do ano passado animou o aposentado. De perto, ele acompanha os pés. As rosetas cheias de grãos enchem os olhos do pequeno produtor. A lavourazinha esse ano, realmente ela me surpreendeu. Não imaginava que fosse dar tanto grão como deu. Como vocês estão vendo aí, esse café, ele dá para mim e minha família o ano todo. Não precisa de eu comprar café. Ter os pés de café assim no sítio da família traz boas lembranças de uma infância em meio à plantação. É, eu sou natural de São Tiago. Nasci entre São Tiago e Bom Sucesso. Então, a minha vida lá, quando criança e até mesmo adolescente, era apanhando café. E isso me trouxe com que eu hoje tenho meus pés de café produzindo café. Relembro muito a infância. Era um tempo bom e ainda continuo recordando daquele tempo. E não para por aí. Pegamos estrada e fomos até a casa do seu Geraldo, que fica na cidade. Na medida em que os grãos vão sendo colhidos, são colocados para secar no terraço da residência. E é ali mesmo que eles são descascados. Agora tem um detalhe. Para descascar os grãos, ele teve uma ideia e fez uma adaptação usando um descascador manual com o motor de uma máquina de lavar roupas. A gente começou com o plantio do café e até não imaginava que ia ser necessário ter uma máquina para descascar, né? Para não ficar naquele tempo antigo de socar no pilão. Aí foi onde eu criei essa máquina. Comprei o descascador, que era manual, e achei a forma de estar adaptando nele o motor. Todo o cuidado que ele teve nos pés do café são levados para as outras etapas. Novas invenções foram feitas, mas ele só mostra quando for usar. O café se tornou uma paixão. Em cada pé, além dos tratos, uma dose de amor e principalmente de aprendizado. E para quem pensa que toda essa história acaba por aqui, se engana. Seu Geraldo espera para o próximo ano aumentar a produção. Eu até estou de Varginha, outra vez. Vou ver se eu arrumo lá uma alma boa que vai me fazer mais doações de muda, porque esse café é um café especial. Nós até temos aqui aquele café que tem o grão vermelho, né? Mas não é tão bom quanto esse que veio de lá. O presidente do Banco Central visitou a Cochupé durante a semana. Ele falou sobre o crédito rural e destacou o Plano Safra. Acompanhe. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, visitou as instalações da Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guachupé e participou de reuniões. Durante o encontro, ele falou da importância do cooperativismo e do agronegócio para o país. O presidente recebeu da cooperativa um ofício, pontuando as necessidades dos produtores de café. Na oportunidade, Roberto Campos falou sobre o crédito rural e o Plano Safra, já que a economia mundial foi muito afetada durante a pandemia do coronavírus. Ele falou sobre o trabalho para minimizar os impactos e as perspectivas são boas. Quando as pessoas estavam em casa, quando as pessoas estavam em casa, elas não estavam consumindo serviço. Então, o preço de serviço caiu. Um dos objetivos da instituição é elevar a inflação para a meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. E quando a gente olha, já passando mais para baixo do Brasil, a gente vê exatamente o que tem acontecido com a inflação. Como a inflação subiu. No encontro, o presidente da Cochupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, falou sobre a importância do avô do presidente do Banco Central em Guachupé. Um dia muito especial, mas não, presenças tão marcantes como vejo nesse auditório. E já já tem a consultoria da semana para o produtor rural e as curiosidades do nosso grão. Não saia daí que eu volto já. Azeite de abacate, paraíso verde. Ótimo para a gastronomia e excelente para a sua saúde. 100% natural. Azeite de abacate, paraíso verde. A venda nos melhores supermercados. Conheça-nos. A safra de café chegou e a Cocatrel, como sempre, estará ao seu lado. Armazéns próximos e seguros. Rastreabilidade do café. Classificação em um dia. Departamento de cafés especiais. Várias formas de comercialização e seu café muito bem vendido. São alguns benefícios para o cooperado. Faça parte do cooperativismo de verdade. Cocatrel, a força da confiança. Atenção. Se você gosta de carro ou precisa dele no dia a dia, conte comigo para não cair em furadas. Eu sou Boris Feldman e estou novamente pilotando o Vroom. O portal de cara nova traz as principais notícias do mercado. Testes, avaliações e dicas para um bom negócio. Ao comprar, vender ou trocar um veículo. Acesse o Vroom.com.br e siga nossas redes sociais. Hoje, oito da noite. O SBT Brasil chega com as principais notícias do país e do mundo. Mas muito antes disso, nossa equipe já está pronta. Correndo atrás da informação. Checando as fontes. E se preparando para fazer uma cobertura responsável. Para você, telespectador. Porque se uma notícia pode mudar o mundo. Nós estamos aqui para levá-la até você. Este é o SBT Brasil. E o Café com TV com as principais notícias do agronegócio está de volta. Chegou a hora da consultoria da semana para o produtor rural no quadro direto do campo. E o Direto do Campo esta semana é especial aqui da Expo Café 2023, em Três Pontas, na Fazenda Experimental da Epamig. Hoje vamos falar sobre ferramentas e o momento ideal de negociação. Eu estou acompanhada do PC da Geagro e também do Ronaldo da Singenda. PC, esse é o momento exato para o produtor rural fazer essa negociação? Camila, o momento é ideal. Por quê? Nós estamos com uma paridade, juntamente com a Singenda aí, de excelentes condições. E a gente tem uma excelente ferramenta para o produtor, que é a operação de bar. Que nada mais é que é troca. A gente está indo para uma produção de 2024, com certeza bem maior que a de 2023. Então o produtor, ele está no momento de se cuidar, de investir nessa lavoura, para ele ter o quê? Ter frutos de mais qualidade, lavouras melhores e ter uma colheita melhor. Então eu vou chamar o Ronaldo para falar que é o RTV da Singenda, para explicar um pouquinho sobre a ferramenta de bar com mais detalhes. Ronaldo, agora é com você. Dá detalhes sobre esse sistema bar. Então, como o PC falou, é o seguinte. O bar tem uma ferramenta muito simples, na verdade. Ela é uma troca, né? Que o produtor, ele recebe os produtos defensivos agrícolas para a proteção do cultivo dele do café, né? E em troca da moeda dele, que é o café. E isso com tudo, a gente está fazendo o quê? A gente está protegendo a lavoura dele, dando esse insumo, dando esse defensivo para ele proteger a lavoura dele, né? E ele só vai pagar com a safra do ano que vem. Então é uma operação muito simples, hein? A gente troca produto por produto. O produto defensivo por produto café. Então o que a gente está fazendo? É aproximando o produtor, né? Trazendo as nossas soluções para a proteção do cultivo dele. E ele vai estar devolvendo para nós o pagamento do que ele está fazendo e produzindo. E nós ajudamos ele a produzir o quê? Que é o café. E o produtor não pode perder tempo, então? De forma alguma. E como o PC falou, só acrescentando, o momento está muito bom para fazer o bar, para fazer a troca. Por quê? Os estumos, né? Está num preço muito atrativo e o café ainda está se mantendo num patamar muito bom de preço. Então a paridade, que é a relação de troca que a gente fala, está como nunca. Está muito bom o produtor fazer. Então a rentabilidade, hoje a gente trabalha por rentabilidade. A rentabilidade do produtor hoje fazendo um barter está excepcional. Então ele consegue investir na proteção da lavoura dele com investimento, um custo de produção baixíssimo, usando essa ferramenta de barter. É isso mesmo. Muito obrigada pela participação, Ronaldo. Muito obrigada, PC da Geagro. E é isso aí. Não perca tempo. Esse é o momento de negociação. Então venha, produtor rural, para alguma das lojas da Geagro, que juntamente com a Singenta, eles estão prontos para atender você. Esse foi mais um Direto do Campo, aqui da Expo Café 2023. Direto do Campo. Oferecimento Geagro. Semeando qualidade. E falando em consultoria, agora vamos saber as curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura com o Lúcio Caldeira. Na série sobre os países produtores de café, hoje vamos falar da Tanzânia, um país africano famoso pela qualidade dos seus cafés. A Tanzânia localiza-se na África Oriental, fazendo diviso ao norte com Quênia e Uganda, ao noroeste com Ruanda, Burundi e a República Democrática do Congo, ao sudoeste com Zâmbia e ao sul com Malawi e Moçambique. É o quarto maior produtor de café da África, atrás de Etiópia, Uganda e Costa do Marfim. Em termos de qualidade, está entre os três mais famosos, juntamente com a Etiópia e o Quênia. O café é beneficiado pelo método lavado, que produz um café de acidez suave, parecido com os cafés do Quênia. A produção foi iniciada pelos alemães. O mais famoso é o chaga, que é produzido pelo povo Ouachaga, nas encostas do Monte Kilimanjaro. Os principais compradores são a Alemanha, Finlândia, Holanda, Bélgica e Japão. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura. E a seguir, a produção de queijos finos no sul de Minas. Uma fazenda de Monsenhor Paulo investiu também na Caprinocultura e vem ganhando espaço no cenário nacional. Está aí, imperdível Café com TV. Volta já! Depois de uma edição inesquecível, as inscrições para a 53ª edição do Festival Nacional da Canção estão abertas. Os quatro cantos... Participe do maior festival de música do Brasil e concorra a cerca de 200 mil reais em prêmios. Um festival que abre portas para músicos do Brasil e do exterior. Acesse o site festivalnacionaldacansão.com.br e se inscreva. Venha viver essa emoção. O Festival Nacional da Canção Os quatro cantos do Pai Minas Os quatro cantos do Pai Minas Renata, Lucas, vocês estão trabalhando ou se divertindo? Não está entendendo nada. Vem logo, que a Raquel está mesmo precisando de vocês. Meu Deus! Nem um glossinho, nada. Só manteiga de cacau antes de dormir. Específico, só. Eu acho que depois que a gente vira mãe, a gente vira mãe. Hoje, 10h30 da noite. Chegou na hora certa e acendeu esse mulherão de volta. Esquadrão da Moda E a nossa equipe te convida agora a conhecer uma fazenda que investiu na caprinocultura e na produção de queijos finos. A propriedade fica em Monsenhor Paulo, bem aqui no sul de Minas. E vem ganhando os paladares até de famosos. Animais dóceis e extremamente fortes. Mas antes de te contar os segredos da criação de caprinos e de mostrar os deliciosos produtos feitos à base do leite de cabra na fazenda Terra Nostra, em Monsenhor Paulo, é preciso conhecer a história da família do Marcel. Tudo começou quando o pai, nascido e criado em Varginha, decidiu visitar um amigo em Estocolmo. A estadia, que deveria durar um mês, se estendeu para 17 anos. O meu pai foi para a Suécia, conheceu a minha mãe em Estocolmo. A família toda dele vem aqui de Varginha, do sul de Minas. Tudo família que mexia com café, né? A família da minha mãe também é do norte da Suécia. Quer dizer, a família da minha mãe também tem essa genética do interior. Nasci na Suécia, fui para o Brasil com um ano de idade, um ano e meio de idade. Me retornei para a Suécia com nove anos de idade. Na minha infância, na nossa adolescência, a gente com 12 anos de idade em Estocolmo, nós tínhamos que procurar um estágio, né? Porque lá na Europa, desde cedo, você incentiva o trabalho, você incentiva a mão de obra, né? Então, meus amigos, né? Amigos meus iam estagiar nos escritórios de advocacia dos pais, outros iam para supermercados. Eu não, desde então, eu fui para o interior da Suécia e eu sempre quis buscar a minha paixão. Eu estejei lá em retiros, em fazendas que faziam engorda, né? Para corte. Então, isso é uma paixão que eu tenho desde pequeno. E nessas idas e vindas, a relação com o agro e o sul de Minas foi se construindo. Então, a gente começou do zero e a gente procurou ter os melhores parceiros que temos disponíveis no mercado. Desde os melhores agrônomos, desde os melhores médicos veterinários, desde os melhores de tudo, para conseguir um resultado final de extrema qualidade. O Marcel iniciou a atividade de Caprino Cultura em 2019, quando adquiriu três cabras em Boa Esperança, cidade natal da esposa. Hoje, são cerca de 40 animais de leite das raças pardas alpinas e pardas sertanejas, que convivem no sistema externo, passam o dia nos piquetes e depois vão para os pastos. Os cuidados são necessários para controlar a alimentação que é regrada, à base de soja, fubá e trigo. Para cada estágio do nosso rebanho, a gente dá uma certa quantia, uma concentração diferente, uma dieta diferente, uma dieta, como esse pessoal fala, uma dieta balanceada para o estágio que o animal está. Nós compramos nossa própria soja, nosso trigo, nosso fubá, nosso núcleo, que tudo é misturado aqui, a gente tem o histórico de onde é que veio a nossa ração, qual é a validade da nossa ração, qual é a pureza da nossa ração, para poder ajudar o nosso rebanho. A média nacional é quase 3 litros de leite por dia. Por aqui, as cabras produzem um pouco menos, 2,5 litros. O que, segundo o produtor, está ótimo, pois garante maior qualidade, resultando em queijos finos. São cerca de 50 quilos todos os dias. Os destinos são os mercados mais exigentes de São Paulo e Rio de Janeiro. Todo o nosso queijo é feito com o nosso leite, do nosso próprio rebanho, feito aqui na nossa fazenda, no nosso próprio laticínio, que a gente montou dentro da nossa fazenda. Hoje em dia, então eu posso lhe falar que nós temos conhecimento total do leite que nós estamos recebendo e a gente mantém assim a qualidade do nosso queijo. Estamos atendendo os melhores supermercados, as melhores delicatesses de São Paulo e do Rio de Janeiro e os grandes chefes do Brasil. É, nós começamos na região serrana do Rio e o nosso sonho era comprar o nosso espaço, ter os nossos animais, o nosso aprisco elevado, ter a nossa queijaria e produzir os melhores queijos e atender Rio, São Paulo, BH. A gente quer atender todo mundo e hoje em dia é um sonho que está sendo realizado, né? Cada dia tem uma expectativa, tem um obstáculo que a gente está sempre quebrando e a gente está muito feliz. Por ser um queijo de alto padrão e exigir um investimento muito alto, a região ainda conta com pouquíssimos produtores, diz o Marcel. O investimento foi pesado, até porque os animais pedem tudo de primeira qualidade. No início dos trabalhos na fazenda, contaram com o apoio da Emater na formação dos pastos, do laticínio e do aprisco. A Emater sempre foi muito parceira conosco, todo esse nosso pasto que nós temos aqui é um pasto, é assim, temos um pasto diferenciado, temos Uri, temos Aruana, temos BRS Capiaçu, temos Shifton. Então, tipo assim, a nossa vontade, a nossa dedicação sempre te dá um investimento maior. Todas as nossas cercas aqui são cercas que vêm da Nova Zelândia, da Speed Ride, que é considerada a número um do mercado. Então, a gente buscou investir sempre com os melhores que tem no mercado. Tem que gostar dia a dia, muitas vezes aqui tem perto a noite, a gente tem que descer. Então, não é um trabalho que você termina, ah, é de tanto, é o tempo todo, é a noite de dia, a gente não para. Mas é porque a gente gosta, né? Na verdade. A gente chega aqui, no produto final, e a mesa já está preparada, e olha só que beleza. Esse queijo, tipo feta, é um grego, muito usado na culinária mediterrânea, principalmente em assados e saladas. Na Grécia, ele pode ser chamado de queijo minas, pelo sabor diferenciado e também pelo autoconsumo. Agora, o que falar dos Borsin, que vieram da região da Normandia, na França, é o queijo de cabra mais consumido no mundo. A Capra Inocultura consegue fornecer os melhores queijos do mundo ao mercado. E claro que eu provei todos, deliciosos. Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Antonelli, artistas renomados nos cenários nacional e internacional, não me deixam mentir. Tem uma variedade enorme de queijos, eu adoro muito a forma com que eles lidam com os produtos, criam as cabras livres e soltas. O cuidado nessa empresa tão familiar. Se você não conhece ainda, experimente os queijos de cabra da Capriu Conquista, porque são feitos com muito amor, muito cuidado e muita sabedoria. Os benefícios são muitos para quem consome esse tipo de leite. Ele é bem mais digestível em relação ao leite de vaca. É que nem o leite de búfala. Nós temos o nosso leite que é A2A2. Nós temos, para quem tem intolerância à lactose, o nosso leite de cabra nos traz muito mais benefício, nos traz menos gorduras, mais proteínas, um pouco menos lactose. Então, é o leite mais materno possível que você possa imaginar no mercado. Novos municípios foram incluídos na região da Alta Mogiana, importante região produtora de café no Brasil. A cafeicultura de São Sebastião do Paraíso, Itamogi, São Tomás de Aquino e de outros quatro municípios mineiros foi incluída na indicação geográfica da Alta Mogiana, uma região conhecida por sua produção excepcional de cafés especiais. Na Alta Mogiana, são atualmente cerca de 5 mil cafeicultores, cultivando uma área de aproximadamente 120 mil hectares e produzindo anualmente 4,5 milhões de sacas de café. Localizada na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, a Alta Mogiana tem cafezais cultivados em altitudes privilegiadas, que aliadas à aplicação de tecnologia de pós-colheita, enriquecem o sabor e o aroma do café. No total, a certificação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, reconhece 23 cidades como integrantes do grupo. 16 municípios paulistas já faziam parte com o selo de origem e agora outros 7 municípios mineiros, circunvizinhos, também fazem parte da lista. A ação traz mais visibilidade no café e, consequentemente, a agregar valor na comercialização. Vamos falar agora da safra de café em Rondônia, que ultrapassou os 3 milhões de sacas. De acordo com informações do segundo levantamento da safra de café 2023, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, a safra de café em Rondônia neste ano deve atingir 3,1 milhões de sacas beneficiadas, o que representa uma safra recorde, com aumento de cerca de 11,8% em relação à temporada anterior. Segundo o boletim, a produção foi impulsionada pelo incremento na produtividade média para a safra atual, estimada em 48,2 sacas por hectare, estimuladas pelas condições climáticas favoráveis, pela entrada de novas áreas de produção, utilizando clones mais resistentes e com maior potencial produtivo, melhor manejo da cultura e pelo fato de a maioria das lavouras estarem equipadas com dispositivos para irrigação. Por outro lado, permanece inalterada a área em produção, estimada atualmente em 64,977 hectares, igual à da safra passada. As condições climáticas estão favoráveis para o desenvolvimento da cultura durante todo o seu ciclo reprodutivo, com ocorrências de precipitações regulares nas fases mais críticas e as temperaturas não muito elevadas. Esse cenário foi favorável e benéfico ao desenvolvimento da cultura, cujas plantas manifestaram todo o vigor vegetativo. As colheitas em todo o estado já ultrapassam 50% e devem se estender até agosto. Nas últimas 10 safras, a produtividade média saltou de 17,2 sacas por hectare para 48,2 sacas por hectare, um aumento de 180%. A produção nacional de café na safra 2023 deverá registrar crescimento de 7,5% em relação ao ciclo passado. A colheita está estimada em 54,74 milhões de sacas beneficiadas. O bom resultado é esperado mesmo em um ano de bienalidade negativa, como mostra o segundo levantamento da cultura. E a seguir a produção de atemoia no sul de Minas, uma fruta híbrida nativa de países como a Colômbia, Equador e Peru. O Lúcio Caldeira tem agora a Pergunta da Semana no Quiz do Café. Olá, Quiz do Café está de volta e a pergunta de hoje é Qual a origem da planta do café arábica? Primeira opção Congo, segundo Uganda, terceiro Tanzânia e quarto Etiópia. A resposta vem logo depois dos comerciais. Há mais de 20 anos, a Minasol tem o compromisso de levar aos seus clientes o melhor do calcário agrícola. Pratique a calagem e acelere o crescimento do seu plantio. Com o calcário Minasol, você, amigo produtor, garante resultados potencializados e a certeza de uma colheita farta. A sua terra alimenta e movimenta o povo brasileiro. E o produtor que valoriza a terra que tem, usa calcário Minasol. Produtos baratos de verdade, só no Shop Outlet. Acesse shopoutlet.com.br, navegue pelas categorias, escolha seu produto com um desconto incrível, exclusivo do Shop Outlet, verifique as especificações, adicione ao carrinho e conclua sua compra. Segurança, qualidade e rapidez na entrega. São milhares de produtos no estoque esperando para chegarem em sua casa. Shop Outlet, a oportunidade em suas mãos. Se é pra comemorar o amor, haja coração. O Celso sabe bem como fazer. É melhor dar pra você se divertir com a sua família, bem todo mundo. Tem casais apaixonados, jogando em times opostos. Olha o tempo. E uma competição em família que mexe com as emoções. Pressão total. A partir das 11 da manhã, começa a festa, começa a agitação. Domingo Legal ao Vivo. Viu como é rapidinho? Já estamos de volta com a resposta do Quiz do Café. Fala aí, Lúcio. Sobre, então, a pergunta do quiz. Qual a origem da planta de café arábica, acertou quem respondeu Etiópia. Na verdade, quando o café foi descoberto, lá não se chamava Etiópia. Era a abissímia, região que deu origem à atual Etiópia. Enfim, é isso. Voltamos semana que vem com o próximo Quiz do Café. A Atemóia, que se adaptou após cuidados e técnicas em terras mineiras, está ganhando o mundo. Uma fazenda de Cambuquira, no sul de Minas, está exportando a fruta para vários países. A nossa equipe, claro, foi até lá conferir. A colheita desta fruta, que possui a casca rugosa e ponte aguda, é seletiva. Com todo o cuidado, perceba que elas são colocadas nas caixas e de forma organizada. Não é frescura, pelo contrário. O cuidado para atingir o mercado de exportação exige, em vários aspectos, você ter atenção para ter uma fruta de qualidade e num padrão que atenda ao mercado externo. E esse cuidado deve começar aqui, já na colheita, né? Com certeza, com todo o cuidado do mundo, toda a fruta colhida manualmente, uma a uma, com tesoura e colocada na caixa com muito cuidado. Esta é a Atemóia, resultado do cruzamento da pinha com a Xerimônia. Por isso, trata-se de uma fruta híbrida. Nativa das regiões tropicais da Colômbia, Equador e Peru, no Brasil as primeiras plantações começaram na década de 60. Em Cambuquira, no sul de Minas, o Lauro apostou na produção há oito anos, quando participou de um dia de campo do interior de São Paulo. De lá para cá, a área passou de 600 mudas para 5 mil pés. Sempre tive a vontade de mudar e fui num dia de campo lá em São Bento, Sabucaí, e voltei com 600 mudas. E daí começou meus plantios. Fui aumentando as áreas, hoje eu devo ter na casa de 5 mil pés. e alguns em formação e já vários pés em produção. A fazenda palmital fica a mil metros de altitude. A Atemóia, a verdade, necessita de altitude para sobreviver, mas não é muito chegada no frio. O pé leva de 4 a 5 anos para dar os primeiros frutos. A gente consegue perceber como a fruta é bastante delicada mesmo. As folhas precisam cobrir a Atemóia para evitar que ela fique exposta ao sol. Pegue aquele aspecto amarelo e, em seguida, escureça. Só serão colhidas as verdinhas, como essa daqui que está na palma da minha mão. Ela já atingiu, inclusive, o ponto de maturação. Essa preocupação, na verdade, é uma exigência do mercado lá fora. O fruticultor vende o produto direto para uma propriedade que trabalha com exportação. Os principais destinos são Canadá, Emirados Árabes e Europa. São vendidas 20 toneladas por ano. A maior dificuldade é justamente produzir com qualidade. Hoje, 80% vai para um parceiro que faz a exportação e 20% da minha fruta vai para o mercado interno. Ceagés, Ceasa, Mercadão, entre outros. Agora, é preciso também ter cuidados com as pragas e doenças, né? Sim, são várias entradas de aplicação. Cuidados com... Todo cuidado com o manejo com o pé. E hoje temos trabalhado muito a associação de químico com o biológico. Tem funcionado muito bem. E mais uma edição do Café com TV chega ao fim. Mas não deixe de rever tudo o que rolou por aqui, no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas. Eu fico por aqui e, como sempre, tenho um encontro marcado com você na semana que vem. Tchau, tchau. Café com TV. Oferecimento Singenta Inovamos no Café junto com você. Rede Ruiz e Ruiz, Disque Diesel, 353241-1713. Cocatrel, a força da confiança. Cicobi Credivar, conectado com o agronegócio. Máquinas e implementos agrícolas Paline Alves, sempre à frente. Minasol Calcário, quem compara, compra Minasol.